Salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui, acabou de atualizar aqui o jogo, veio essa moto aqui Eu não consegui ver mais nada, se veio alguma coisa diferente, mas por enquanto é só essa moto aqui Da BMW M1000RR Antes só tinha 3 motos, eu sei que era essa aqui, 2019 S1000RR e tinha essa outra S1000RR modificada aqui E essa aqui também veio nova, viu? Só que essa aqui é a mesma que já tinha, só que é modificada para a corrida Então essa aqui é a que veio na atualização, M1000RR, ela é 2021 Moto top demais, se é louco Linda, linda, linda Deixa eu ver aqui a ficha técnica dela 999 cilindradas, 4 cilindros, 212 HP Forte demais, deixa eu ver se tem outras cores aqui para comprar Não, não tem, é só essa cor mesmo Então vamos comprar ela aqui Já testar ela, fazer aquele vídeo bolado A apresentação dela da hora Olha aí o painel da moto, cê é louco Que moto linda, mano, cê é louco M1000RR Então vamos lá testar ela na rodovia Na pista Corrida Deixa eu ver se a corrida aqui já está no jeito Circuito Será que tem como a gente mexer no clima? Deixa eu ver A gente sempre vai durante o dia Clima Estranho o horário O que é isso aqui? Vamos pôr chuvoso Vamos ver se vai mudar alguma coisa Pôr o clima chuvoso aqui Só para diferenciar A gente sempre faz isso durante o dia Então rapaziada, se está chegando aí Já deixa aquele like Se inscreva se não for inscrito Dê essa moral para nós, fechou? Não esqueça de passar na playlist lá também E quando assim que eu postar o vídeo Primeiro que comentar Eu vou estar fechando lá O comentário lá no topo Fechou rapaziada? Então se eu postar já comenta lá Que eu já vou estar fechando o seu comentário Beleza? E é isso aí Moto top mano da BMW Cê é louco Atualização que demorou Achei que até que ia vir mais coisa Olha a moto toca da BMW mano Cê é louco hein Essa moto é linda demais hein Zero bala a moto Cê é doido Vixe, eu não estou com um pneuzinho de chuva Eu tenho que ficar meio esperto aqui Nossa senhora Brabo hein Depois eu quero ver lá a cavalaria dela Se ela é a mesma cavalaria da Da 2000 e 2000 Peça 2021 A 2020 e a 2021 Nossa o barulhão dela já é louco Nossa senhora Motinha boa hein Freia da hora Mas que tá chovendo Será que é a velocidade final dela hein Nossa senhora Cada reduzidão na amostra mano Primeiro vídeo que a gente mexeu no clima Pra diferenciar Nossa já deu 230 já velho 280 Cê é louco Vamos pôr no painelzão aqui agora Cê é louco É o painel da moto Já deu 290 300 Cê é louco Nem esperamos o tempo de amaciamento Nós já tá de boiando o motor da BMW Cê é louco 312 Ai Quase que nós já levamos aquele chão bolado Nossa eu vi 312 ali Vamos tentar ir assim Com essa câmera aqui Que tá da hora esse painel Nossa que painelzão louco hein mano Cê é doido Ai Que é de ler gente Cair mano Cê é louco Nossa ela mostra a marcha ali Mostra bastante coisa mano É que Fica olhando ali Cabei caindo Deixa eu ver Marcha Aquele negócio ali Deve ser controle de tração Ali Eu não sei o que é aquele negócio ali Ixi mas mostra muita coisa ali no painel Nossa mano do céu Como sobe rápido a velocidade Tá louco 314 mano Nosso Deus Esse piloto morreu 314 mano Cê é louco Eu acho que vai mais hein Pena que a gente não tem uma pista mais reta Mas Mas ela vai mais que 314 Vamos ver nessa outra reta aqui Nossa senhora Estimada violenta Nossa senhora Derrubar aqui Mas não tem jeito Essa curvinha aqui Estraga todo A descida 314 eu acho hein Mas assim Ali é mais Pena que A gente não tem uma pista mais reta Nossa mano 318 Eu acho que a moto ia dar uns 320 Mano Cê é doido Deixa eu só ver se ela tem mais cavalaria ali Que a Que a antiga 2020 É 20 Essa é 2021 318 Eu acho que ela ia dar 320 Só que a gente acabou batendo Acabou a pista Mas cê é louco Véi 318 Nossa Cê é braba demais Cê tá doido Deixa eu ver aqui na garagem Ela na garagem Aqui Cadê ela Aqui ó Ah é que essa aqui Tá mexida mano Deixa eu ir na loja Aqui Só na loja Tá original A gente consegue ter uma ideia Ela tem 207 Nossa Nossa A 2020 2019 Né 2019 Tem 207 Cavalos E essa nova Que veio aqui Tem 212 Cavalos Mano Cê tá doido O bagulho é bruto Demais Mano Olha que moto linda Véi Nossa A moto tá bonita Demais mesmo Em Design dela Tá bem parecido Com o da 2019 Né Mas Mudou bastante coisinha Aqui Tem essa Negócio Na Na embreagem Ali Não sei como é que chama Aquele negócio Nossa A moto tá linda Cê é louco Então é isso aí Rapaziada Hoje o vídeo Foi com essa moto Aqui Acabou de sair M1000RR Da BMW Moto Nova Que o jogo Acabou de disponibilizar Pra gente Beleza E é isso aí Se gostou Não esquece Aquele like Se inscreva Se não for inscrito Dê essa moral Pra nós Beleza E não esquece De passar lá Na playlist Não Que eu criei Um grupo De vídeo Lá Tá bem bacana Beleza Rapaziada É isso aí Muito obrigado A todos Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau